Música Do Motumbaxé, salve Foi no dia em que eu chorei E chorava por amor Foi no dia em que eu chorei E chorava por amor Quando em meu ombro alguém tocou E as minhas lágrimas do rosto enxugou Quando em meu ombro alguém tocou E as minhas lágrimas do rosto enxugou Era uma linda mulher De um perfume tão bom Com sua doce voz falou Não chores mais sete saias chegou Foi ela que me consolou Quando falou que sete saias chegou Laroyê Sete saias ela é fiel Ela é ouro que cai do céu Amor, amor, amor É uma palavra pra quem sabe dar valor Laroyê Amor, amor, amor É uma palavra pra quem sabe dar valor Laroyê Pombogira Sete saias da estrada Laroyê Pombogira é Mojubá Saravá Banda, Saravá Quimbanda Laroyê Laroyê Pombogira é Mojubá